Expectativas as melhores possíveis, porque estou ao lado do desembargador Carmo Antônio, que é muito experiente e já foi presidente desta casa. Tenho ao meu lado um tribunal maduro, um tribunal harmônico e juízes altamente qualificados e preparados. Meu objetivo é exatamente esse, auxiliando a gestão maior do desembargador João Lages, fazer com que a justiça eleitoral preste uma atividade adequada à população e que nós possamos, no final, ter um resultado satisfatório em relação às eleições de 2024. Sucesso aos desembargadores João Lages como presidente e desembargador Carmo Antônio como vice-presidente, corregidor. A justiça eleitoral dá para nós, aqui fora, a segurança das disputas saudáveis do regime democrático. Da mesma forma, o desembargador Carmo Antônio, que já tem uma experiência aqui como presidente do TRE, vai emprestar toda essa experiência, todo o seu trabalho a essa gestão, que tem realmente, depois de um período onde a nossa democracia foi muito atacada, tem essa dupla, desembargador João Guilherme Lages e desembargador Carmo Antônio, uma oportunidade gigantesca de consolidar, aqui no Amapá, o regime democrático brasileiro. Missão muito importante de conduzir as próximas eleições, fazendo com que o TRE chegue em cada canto desse estado. Parabenizar a nova gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá e desejar que essa gestão seja o mais profícua possível. Desejar muito sucesso à frente da condição da corte eleitoral. Em tempos como os atuais, em que imperam as desigualdades sociais, em que imperam os ataques à democracia, uma justiça eleitoral forte, uma justiça eleitoral eficaz é extremamente fundamental para a manutenção da democracia brasileira. Então, muita, muita boa sorte do Desembargador Lages, boa sorte a todo o TRE Amapá.